Existe esse negócio de um capitão, de colocar a responsabilidade de ser o mais disciplinado, de ser uma pessoa só. São todos capitões. O professor vai escolher um para usar a faixa aí, mas são todos capitões. A partir do momento que você tiver a responsabilidade que um capitão tem, como pai de família tem, como líder tem, vocês vão ser imbatíveis. Vocês vão ser imbatíveis. Não é o treinador, não é o auxiliar, não é o goleiro, são todos vocês são capitães. Todos vocês têm que entrar em campo a cada dia no treinamento com esse pensamento de capitão.